Pessoal, vamos falar um pouquinho dessa injeção aqui. Algumas pessoas falam que ela é milagrosa. Beta 30, dipropionato de beta metasona com fosfato de sódico de beta metasona. Quer saber o que vai acontecer? Posso tomar sozinho? Tudo isso eu vou falar no vídeo, mas primeiro, não estou te indicando. O médico precisa prescrever. Segundo, vou falar como ela funciona, como ela age e para que serve. E se você quiser saber tudo, é só assistir o vídeo até o final. Mas antes disso, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve, ajuda a gente. Roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou Adriano Amaral, sou fisioterapeuta, 32 anos de experiência. Cursos de terapia manual tenho todos. Já o meu consultório tem 32 anos. Tenho alguns protocolos publicados internacionalmente. E convido você a assistir o próximo vídeo. Mas antes de assistir, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal, ajuda alguém. Eu tenho certeza que o vídeo que você vai ver agora vai ajudar alguém. Até ao vídeo. Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Adriano Amaral, saúde e fisioterapia. Aqui no canal hoje, estou falando um pouquinho do beta-30, ou dipropionato de beta-metasona, com fosfato de sódico de beta-metasona. 5mg por ml e 2mg por ml, na ordem que eu falei. É um medicamento injetável, possui ação anti-inflamatória, anti-alérgica e anti-reumático. Ele é indicado para o tratamento das doenças agudas e crônicas que respondem aos corticoides. Ele é muito usado. E muita gente fala que vou passar mal, vou inchar, vai fazer mal para o meu estômago. Primeiro, não vai. Se o médico te receitou, ele sabe o que ele está fazendo. Tá bom? Ah, você está me incentivando a tomar? Também não. Tá bom? Estou só esclarecendo algumas coisas. É um vídeo de esclarecimento. Tá bom? Por quê? Porque ele trata artrite reumatoide, osteoartrite, bursite, espondilite anquilosante, epicondilite, radiculite, dor no cóccius, dor ciática, lombalgia, lombago. Então ele tem muita indicação. Ah, ele pode fazer mal? Pode. Desde que você tome em excesso, ou que você seja alérgico, ou tenha problema com qualquer um dos componentes. Se você não tiver, a chance dele te fazer mal, ela é mínima. E posso te garantir que o médico que te receitou, sabe muito bem disso. Ele não estudou 6, 10, 20 anos à toa. Se você não sabe, eu tenho filhos médicos. Meu filho já é médico, já trabalha como médico há um ano. E minha filha está no quinto ano. E eu tenho uma prótese. Enquanto minha prótese eu tive um problema. Eu estava com a cirurgia marcada e entrou a pandemia. Poxa, eu fiquei 3 anos esperando. Então, eu tomei algumas dessas. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Nada. Estou bem. Estou saudável. Estou tranquilo. Então isso tem que ficar muito claro. Não é... Vai fazer mal você tomar 20, 30, 50. Se não... Agora o médico não passaria um remédio que te fizesse mal. Bom, vamos lá. O fosfato de sódico de beta-metasona é absorvido rapidamente, proporcionando uma ação imediata. Então é uma injeção muito boa. Normalmente aplica-se nos glúteos, nas nádegas. E o paciente apresenta uma melhora do quadro em minutos. E em algumas horas, ela atinge o seu auge em torno de 12 horas, você tem uma praticamente extinção do quadro. Fui curado? Não. Tá? Tirou a dor, diminuiu tudo. Isso permite que a pessoa possa fazer a fisioterapia. E que aí eu possa recuperar você. Tá? Ou em alguns casos, se não precisa de fisioterapia, dificilmente o médico vai te passar um beta-30. Mas se ele passou, vai dar o prazo suficiente pro seu corpo se curar daquela lesão com outro medicamento, com outra... alguma outra coisa que ele possa ter feito. Tá? Bom, acabei de falar que precisa de indicação médica. Tem que ter orientação, tá? Ele é aplicado por um profissional de saúde, por via intramuscular profunda na região glútea. Tá? E como eu falei, o uso indico discriminado de corticoide pode causar alguns transtornos importantes na sua vida. A gente tem que tomar... Alguns cuidados. Porém, como eu disse, se você tomou com a indicação do médico, meu, a ação é imediata. A ação é rápida. Tá? E você não precisa ter grandes problemas. Eu recebo muito paciente com indicação de beta-30. Alguns pacientes tomam uma única. Eu já vi médico que mandou tomar a cada três dias. Eu já vi médico que mandou tomar uma por semana, por um mês. Isso vai de acordo com o grau, com a intensidade, tá? Agora, aí se eu tomar isso aqui, eu tô curado? Não. Você vai ter um alívio. A cura você vai conseguir comigo. Tá? Então, é um anti-inflamatório corticoide injetável, né? E que se usa muito pra dor. Só que a dor, todo mundo acha ruim, não é. Ela é uma coisa boa. Ela tá te avisando que alguma coisa tá errada. E se você não me deixar cuidar dessa coisa errada, isso vai voltar. Uma hernia, um bico de papagaio, um osteófito, né? Que é o bico de papagaio. Uma protusão, um mal posicionamento, uma vértebra rodada. Meu, pode ser um monte. Mas você vai ter que me deixar cuidar disso. Tá bom? Se você deixar, meu, você vai ficar muito bem. Então, isso aqui é importante. Por quê? Porque algo, ah, eu não consigo mexer. Se eu mexer, a pessoa sobe na parede, ela morre de dor. Ela toma injeção. Ela consegue vir pra fisioterapia. Isso vai ficar no corpo dela por um tempo. E por um tempo eu consigo mexer. Então, na maioria dos casos, vai ficar no corpo dela por quatro semanas. Às vezes, precisa tomar uma outra pra dobrar a dose, pra que permita. E aí, a minha resposta, ela é muito boa. E aí, a pessoa fica bem. Então, ela serve. E é por isso que a gente tem alguns medicamentos, algumas coisas aqui no canal. Por quê? Porque o meu tratamento, ele é completo. Eu não quero fazer um tratamento meia boca. Se eu preciso do remédio pra me ajudar, eu vou usar. Tem muito profissional, ah, não, eu não faço massagem. Ah, não, eu não trabalho quando o paciente toma remédio. Meu, eu vou usar de tudo pra você ficar bom. De tudo. Você entendeu? Se você entendeu, gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente. Nós estamos aí com mais de 4 mil inscritos. Vamos chegar a 10, a 40, a 50 mil. Então, eu tenho certeza que você pode encaminhar esse vídeo. Assistir um outro. Compartilhar. Se inscrever. Vai ajudar muito, tá bom? É isso. Adriana Amaral. Saúde e fisioterapia. Aqui no canal. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui, um pouquinho da minha família, das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família e a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor. Eu faço com amor. Obrigado.